Bom dia caravana, estamos aqui agora, churrasco aqui já já para nós almoçar, 11h36, daqui a pouquinho nós vamos almoçar, o Wilson veio diretamente de São Paulo, está aqui em casa, com o Wilson Tanchou, um repórter aí, no ar, o Nauva está ali, o Cícero Gonçalvo aqui, já vai nós fazer a festa, estamos aqui, mostra a churrasqueira aqui, a carne na brasa, eita vidão hein novinho, é isso aí novinho, vida de gaúcho aí ó, só comendo, só comendo aqui churrasco aí ó, nome da empresa, Agroval, Agroval aí de Minas Gerais, lá onde esse subúrcio está, é caravana aí, trabalha nessa empresa aí lá, a empresa de que que trabalha, de ração de animal aí, tem todo tipo de ração lá, Minas Gerais, fui, vai vai, daqui a pouquinho nós voltaremos de novo com mais um vídeo, na hora do almoço aí E aí Eu, 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 eu...